Noventa e três FM. Onze horas e dois minutos na noventa e três. Bom dia. Olha aí minha gente. Alô meu irmão. Alô minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta minha gente. Começando aqui mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje. Que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Sil Farney. Bom dia pastor. Bom dia J. Bom dia queridos ouvintes. Que prazer estar aqui mais uma vez. Que seja um tempo de partida, de aprendizado. Deus abençoe a todos. Pastor Alexandre Esquerdo conosco no debate noventa e três de hoje. Bom dia pastor. Bom dia J.R. Um prazer estar aqui mais uma vez no debate noventa e três. Pastor Oswaldo Lobo Júnior também está conosco no debate noventa e três de hoje. Bom dia pastor Oswaldo Lobo Júnior. Bom dia J.R. Uma alegria estar com vocês aqui. Já um abraço de Curitiba para todo o Brasil. Obrigado querido. Marcela Bassos também está conosco no debate noventa e três de hoje. Marcela Bassos bom dia. Agora sim. E agora sim com imagens também aos nossos queridos debatedores. Que é bom demais tê-los conosco. Aos nossos ouvintes em todas essas plataformas que você diz. Mas que tem em comum sabe o que? Expectativa. E é o que a Jane, que é de engenheiro pedreira. Mas nesse momento está trabalhando em Botafogo. Está me contando aqui pelo WhatsApp. Dizendo olha, eu estou é pronta para mais um pouquinho de conhecimento com esses homens e mulheres de Deus. Porque eu não perco o debate noventa e três por nada. Isso é muito bom. Noventa e três. Noventa e três. Uma de nossas queridas ouvintes diz o seguinte. Olha gente, muitos pais acham que por serem crentes, seus filhos também são. Aí se tornam permissivos e não cobram dos filhos uma vida com Deus. Como a liderança da igreja deve se comportar quando identifica isso em uma família? Por outro lado, parece que hoje em dia a regra é não ter regras. Diante disso, como educar os filhos para que sejam cidadãos de bem e tementes a Deus? Pastor Oswaldo, vou começar ouvindo o senhor. Essa ideia de que os pais acham que por serem crentes, seus filhos também são. E aí liberam ou de alguma forma não cuidam, não tratam. O objetivo é simplesmente ver se eles estão integrados na igreja. Mas como é que a gente faz esse acompanhamento para que não sejamos surpreendidos numa fase mais difícil? Em que algumas questões são despertadas e aí não se tem o preparo necessário para enfrentá-los. Pastor. Bom dia a todos mais uma vez. Então a questão da ouvinte, ela não é nova não. Ela começa muito lá atrás. A história, se eu pegar só Jesus, ele se encontra com o pai com a mesma pergunta. Ele está lá em Mateus 17, ele desce do monte da transfiguração, o pai diz o seguinte para ele. Meu filho está sofrendo muito e os teus discípulos, a igreja não conseguiu resolver o problema do meu filho. É isso. Então o pai não compreendia a razão pela qual aquele filho sofria aquela tragédia. Os discípulos de Jesus, por sua vez, também estavam impotentes, incapazes de libertar aquela vida, aquela criança, aquele jovem criança, daquela opressão. E não compreendia uma razão pela qual. Então a questão não é a igreja. Para você ter uma ideia, esse negócio de jogar no colo da igreja uma responsabilidade que o pai tem, ela é muito simplista. Então a igreja hoje, a gente tem, se você tem um encontro, por exemplo, com jovens, com o Ministério Infantil, com o Ministério dos Juniores, dos Adolescentes, você tem no máximo 50 encontros por ano. É isso que a gente tem. A gente tem em torno de 50, no máximo 75 horas das filas que a gente chama de horas legítimas para trabalhar com os filhos. E o resto do ano em todo, eles estão sob a tutela do pai. Então a questão de que os pais não cobram, que não sabem cobrar, a questão não é você enfiar em fazer a criança, o jovem, engolir o evangelho, mas é o discipulado. Então não é sala de aula, é exemplo. Esse desequilíbrio onde você tem uma geração que foi oprimida pelos pais e aí você vai para o outro pêndulo, aí nasce uma nova geração que libera tudo, que diz, poxa, aquilo que o papai fez foi errado, a ausência dos limites, é que está promovendo na geração filhos bons, mas que fazem escolhas que são terríveis, que vão machucar a si mesmo. Hoje nós temos um outro fator que determina isso, é o aliciamento sociocultural. A gente vive numa sociedade que é absolutamente permissiva. O próprio meio em que os nossos filhos estão vivendo é um meio que solta qualquer tira, qualquer tipo de proteção, mesmo que os pais queiram dar, mesmo que a igreja queiram dar. Então o cerne fundamental de problemas dos filhos são os lares que estão intoxicados, que estão vivendo, a gente fala muito sobre estruturas familiares disfuncionais e que estão promovendo isso na vida dos próprios filhos. Então a resposta, ela não tem uma variante, ela não tem uma variável. Na verdade a pergunta, você pode somar ela, uma série de variáveis, porque ela tem múltiplas respostas. Então, hoje nós temos orfandade paterna e materna, nós temos colapso do papel entre o pai e a mãe no casamento, o pai troca de lugar com a mãe, a mãe troca com o pai, é um ausente, a mãe é o capitão nascimento dentro de casa, pais desautorizados pelo próprio pecado que eles vivem, você dá um exemplo aqui, Davi, por exemplo, ele ganha o mundo inteiro e perde filhos. E Noé, ele ganha os filhos e perde o mundo inteiro. Então esse desequilíbrio entre o serviço cristão e a paternidade, olha, eu fui um pai que sempre levei meus filhos comigo, visitei a escola, levei para o jogo de futebol, fui no parque, participei, mas ele excluiu o filho do ambiente disciplinar, disciplinar e de ensino da igreja, do serviço da igreja. E tem pais que são o contrário, eles estão na igreja e estão ignorando esse contato com os filhos. Então existem questões que são os legados familiares escondidos dentro de casa. Então aquilo, o pecado, JR, ouvinte, nós aprendemos a pecar fundamentalmente em casa. Nós aprendemos a pecar com os nossos pais. E também aprendemos a viver santidade com os nossos pais. Pedro vai dizer, primeiro Pedro no 18, que nós não fomos desgatados com prata, com ouro, mas com o sangue de Jesus, da vã maneira de viver que por tradição nós recebemos de nossos pais. Então essa situação que a gente vive, essa pandemia, isso que a ouvinte fala, não é uma questão apenas dela, é uma questão que ela vem se arrastando por gerações. Está com a gente já a querida missionária e pedagoga Flávia Greggio, só dá bom dia para você, Flávia, tudo bem? Deus te abençoe, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos, muito bom estar aqui, meu amigo pastor Oswaldo Lobo. Deus continue abençoando a todos. Muito bem. Pastor Alexandre Esquerdo tem uma visão bem ampla dessa história, como vereador, como secretário de Juventude e Envelhecimento Saudável do nosso Estado, tem acompanhado famílias e essa dificuldade. O pastor Oswaldo traz uma fala que eu quero ampliar aqui, que é a questão da sala de aula e eu faço aqui o contraponto entre a sala de aula e a sala de casa. Essa responsabilidade que ele trouxe sobre a família, o papel de cada um e as disfunções todas que são aí apresentadas e a igreja como lugar do vamos levar para a igreja para resolver ou levamos para a igreja e não resolveu. Que coisa, né? A igreja não resolveu aquilo que tinha que ter feito. E aí, pastorzão? Mais uma vez, bom dia, JR, a todos os ouvintes. Primeiro, é um engano achar que você é um cristão, criado na igreja, teve seus filhos, que seus filhos também serão automaticamente cristão e temente a Deus. Isso aí é um ledo engano. Filho de crente, crentinho não é. Então, a gente precisa ter essa consciência. Como o pastor Oswaldo falou aqui, vai muito da questão do exemplo, do exemplo da questão do pai em relação aos filhos. A Bíblia, ela tem vários exemplos. Foi citado aqui pelo pastor Oswaldo, a história de Davi, tem do profeta Samuel. Enfim, diversos exemplos de homens de Deus, com comunhão com Deus, que tiveram uma vida de caráter, ilibada, que cumpriram a sua missão, né? Como Samuel, como profeta, como juiz, como sacerdote. No entanto, seus filhos não caminharam pelos seus caminhos. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é um engano achar, porque eu sou um cristão, meus filhos serão também. Então, isso é uma observação a ser feita. E querer jogar essa responsabilidade para a igreja é pior ainda. A função dos pais é a função de educar, né? A gente vive hoje, realmente, esse ativismo, a gente vive uma vida muito corrida e educada a trabalho. Ensinar dá trabalho. E o que a gente tem visto é ausências dos pais em relação ao processo de desenvolvimento dessa criança no sentido de investir tempo, de sentar, de se preocupar, de ouvir os seus filhos, de ensinar a palavra, de levar para a escola bíblica dominical, de estar na igreja, de ser participativo no futebol, no cinema, ter uma vida social com os filhos. E jogar essa responsabilidade hoje para a igreja, eu não concordo, J.R. Não, não... A gente tem, como o pastor Oswaldo falou, 50 reuniões de jovens, quantos domingos que a gente tem durante um ano? Então, é uma responsabilidade que muitos pais, J.R. estão jogando hoje até para as redes sociais, para o tablet, que é o que mais a gente vê hoje, crianças com menos idade, o pai está ocupado, o pai não quer perder tempo, o pai não quer investir tempo no filho, e joga um tablet para uma criança que não tem ainda estrutura psicológica, emocional, para estar vendo e assistindo coisa que não deve assistir em tablet. E, muitas das vezes, quem está educando é a rede social. Então, jogar o peso na responsabilidade do ministério, da igreja, você é pai, a responsabilidade é sua, você é mãe, a responsabilidade é sua. Querido pastor Silfarney, diante de nós, esse tema, querido. Então, J., tanto o esquerdo, quanto o pastor, o pastor Lobo já falou claramente disso, eu quero só reforçar, dizendo algo importante, há dois termos, duas expressões usadas, na virada do milênio, pelo pessoal que trabalha com desenvolvimento humano, que é, os dois coadunos, que é o conceito da terceirização da infância, e ligado a essa tirania infantil, crianças tiranas que estão comandando a família, porque ela está deixada a própria sorte, e ela se torna uma vergonha para sua mãe, como diz Salomão. Eu quero me apegar aqui, é um texto de Salomão, que é muito conhecido, que é Provérbios 22,6, que todos citamos, ensina o menino no caminho que deve andar, e depois de velho não se desviará dele. Esse texto é muito profundo, porque Salomão é muito específico, ele usa termos que a ciência vai descobrir depois, ele fala, ensina o menino, menino, na verdade, na Bíblia, até 12, 13 anos, tem um conceito lá do bat-meats para a menina com 12, e bar-meats para o menino com 13, porque o conceito de adolescente é um termo novo, é uma expressão aprendida dos americanos, do teenage, na verdade não havia adolescente, era criança e adulto jovem, então se tinha menino, jovem, ou moço, depois varão e depois idoso. O conceito adolescente, que é real, eu não posso como psicólogo ignorar isso, mas eu acho que é um exagero no conceito adolescência, tornando o adolescente uma criança, quando ele não é mais uma criança. E aí hoje já se fala até da adolescência estendida, dando a ideia de que a pessoa pode estar com 40 anos e ser uma adolescente ainda. Bem, ensina o menino, na verdade o trabalho de ensino tem que ser na infância dos pais, a igreja coopera, a escola coopera, não podemos terceirizar essa responsabilidade. Responsabilidade você pode até compartilhar, nunca terceirizar. Então as famílias estão terceirizando, que a igreja tem um bom, e é bom que a igreja tenha um bom ministério infantil, mas não pode ficar na conta da igreja isso, a família tem que ensinar. E o principal, ensina o menino, não o caminho, ensina no caminho. Criança aprende com modelo, é modelagem, ela vai repetindo o modelo. O que está faltando de fato, como o pastor Oswaldo Lubo disse no início, são famílias, sejam referências, que vejam que os filhos olham para os pais, falam, isso que meu papai fala é verdade, porque ele vive esse evangelho. Então, fechando aqui, o que o esquerdo falou, concordo plenamente, filho de crente não é crentinho, ele tem que ser discipulado, e primeiro pelos pais, não só com o que se diz, com o que se vive. E para fechar a minha fala aqui, essa é uma crise, o pastor Oswaldo tangenciou a questão da paternidade, da ausência paterna, que é uma crise do nosso país, que sofre com a ausência paterna. Então nós precisamos, eu acho que a maior resposta que a igreja pode dar a essa sociedade caótica, são famílias saudáveis. Não são templos bonitos, não é sucesso de igreja, não é crescimento numérico, todo o corpo saudável cresce, ok, mas são famílias saudáveis, onde os pais realmente são pais, onde a mãe realmente é mãe, onde os filhos realmente são filhos, e onde o casal realmente é casal. O problema, como sempre dizemos aqui, eu encerro de fato a minha fala, não é o aumento das trevas, é a falta de luz. Se houver famílias revelando ao mundo o que é família, o mundo vai aprender. Flávia. Pois é, muito excelente, concordando com tudo que está falando, e eu acho que a gente precisa primeiro entender que filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho, porque Deus não tem netos, ele tem filhos. Eu acho que existe uma omissão por parte da igreja quanto ao ensino teológico, principalmente sobre salvação, sobre soterologia infantil, com relação às crianças. Então os pais, eles às vezes ficam dentro da igreja, achando que o filho tem salvação automática, achando que meu filho, a minha fé é estendida, extensiva aos meus filhos, então a gente precisa de dar informações com o pai, e nós como igreja, nós temos que dar essas informações, a gente precisa dar instrução. E uma das instruções indispensáveis que a igreja precisa dar é entender o papel de cada um. Então, o meu papel como igreja e o meu papel como mãe. Qual é o papel para a gente bíblia educar? Porque às vezes tem muitos pastores que acham que o Ministério Infantil é um playground, ou é um bando de tias, de babás, que fica tomando conta das crianças enquanto os pais estão felizes no seu culto. E não é isso. Há uma instrução, há um ensino, há um ensino cristocêntrico ali, e isso tem que ser muito claro por parte da direção da igreja. Eu me lembro que quando a gente foi falar sobre libertação com crianças na nossa igreja, eu ouvi assim, como assim libertação com crianças? Imagina os pais ouvindo isso, dói o ouvido dos pais. Então, a gente precisou mudar o nome de um seminário, porque doía no ouvido dos pais que os filhos precisavam de libertação. Então, nós como igreja, não podemos ser omisso com relação a isso. Nós temos que realmente dar o ensino teológico. Então, os pastores, não vamos abranger, claro, né? Existem muitos pastores que eles têm medo de falar a verdade para os pais porque têm medo de perder a membresia. Então, a gente, como os pastores, como os líderes responsáveis tanto pelas crianças quanto pelas famílias, a gente precisa sentar, a gente precisa instruir, a gente precisa mostrar a necessidade, e não só mostrar, mas também ajudar eles a lidar com os seus conflitos dentro das suas casas. Eu queria propor a vocês que a gente, assim, pensasse em duas pontas aqui que me parecem que são mais abrangentes dentro daquilo que vocês estão colocando. Uma delas é eu não sei. É a lógica do eu não sei. Então, você pega uma prova do Enem 2023 e você para lá na área de física, aí você diz assim, o que é isso aqui, rapaz? Ou então, numa outra área que você tem menos habilidade. Você chega e diz, eu não sei, eu não sei. Então, na lógica do eu não sei, eu preciso ter alguém que saiba. Então, eu vou buscar alguém que sabe, porque eu não sei. Então, você está desenvolvendo um ensino bíblico com o seu filho, você não sabe. Essa é a lógica. A lógica do eu não sei. Então, eu vou buscar alguém que saiba. Nessa lógica, nessa lógica aí, a gente precisa esclarecer aquilo que já tem sido dito, que o ensino bíblico, o ensino espiritual, ele é mais abrangente do que a física lá da sala de aula, que você paga uma escola. Então, a lógica do eu paguei, está pago, eu investi ali, o meu filho está lá e vida que segue. Eu não tenho condição de ensinar física. O outro diz, a química, Deus me... Biologia, sai daqui. A gente tem as nossas reações diante das matérias. Então, eu não sei. Agora, quando é um assunto espiritual, além de ter eu não sei, eu não concordo, ou eu digo que sei e que concordo, mas eu não vivo, fica uma questão mais complexa esse campo de aprendizado. Fique à vontade. Complexo demais, cara. Boa tirada, Jota, como sempre. É sério isso, porque não é só entender químico ou física, é viver o evangelho, ainda mais na época que vivemos. Eu estou lendo um livro do nosso saudoso irmão Timothy Kelly, que é Fé na Era da... Ceticismo. Ceticismo, né? Muito forte esse livro que eu acabei de ler esses dias. Ele trabalha essa questão, a juventude está plantada em Nova Iorque, em Manhattan, um lugar de muito ceticismo. como é lidar com isso? A gente vive isso hoje. Então, há questões hoje referentes à fé que são trazidas para os nossos filhos e eles vão enfrentar isso. Não adianta criar uma redoma. É bom botar o seu filho na escola cristã? Benção, ok. Mas ele vai ter que ter contato com o mundo. A gente não tem que ter medo de universidade federal. Que há, de fato, nas universidades federais. Ideologias há. Mas, na verdade, a questão não é que tipo de universidade meu filho vai encontrar, é que tipo de filho eu vou mandar para lá. E aí eu preciso ter... Aí eu vou fechar dizendo o seguinte, a maior questão... Você pode até não entender tanto teologicamente. Mas a vida, irmão, mas é para ser vivida. A vida bíblica é para ser vivida na prática, no cerne, nos poros. Se os filhos veem os pais vivendo, agora, se os pais nem conhecem a Bíblia. Então, é uma questão séria, complexa, que Deus nos traga um avivamento verdadeiro, como disse da Malaquias, onde haja conversão do coração dos pais para os filhos e dos filhos para os seus pais. E, J.R., eu penso assim, o que vale, o que te marca é uma experiência viva e plena com Deus. Você pode ir para uma universidade federal, uma criança, um adolescente formado na igreja, e eu já vi muitos, eu fui líder de jovem durante muito tempo na minha igreja, e vi adolescentes e jovens ingressando na faculdade que em seis meses viraram a cabeça. mas eu já vi muitos jovens que ingressaram numa universidade federal, estadual, pública, onde há uma doutrinação pesada, onde você é excluído se você não pensar e falar como eles, e que chegaram lá e se posicionaram, mas você vai ver, porque ele teve uma vida e uma experiência com Deus, que seja mais simples que for, o J.R., desde um evangelismo que na sua adolescência, na sua juventude você pregou para alguém, alguém aceitou Jesus, que você orou por alguém e a pessoa foi curada, e porque você tem um exemplo prático em casa, você vê Deus agindo, desde uma oração que Deus abriu uma porta, experiência com Deus, o que marca a vida de qualquer pessoa, seja jovem, adolescente, adulto, o que vai te firmar é uma experiência com Deus, porque virão as tribulações, os ventos contrários, as lutas, as adversidades, os conflitos, mas você sabe quem você é, você sabe o Deus que você conhece, você está firmado ali na fé, na rocha, isso que vai te dar sustentação, então por mais que você não saiba muito da teologia, mas você tem a prática, a experiência com Deus, eu acho que é isso que vai te fazer caminhar e seguir em frente. eu acho que a gente tem que trocar o eu não sei por eu preciso aprender, a gente tem que ser uma pessoa ensinável, eu me lembro quando a minha filha passou para a Federal, as pessoas vinham falar com ela, a gente feliz que ela tinha passado, e as pessoas vinham e falavam assim, puxa, que dó, eu falei, poxa senhor, ela estudou tanto para estar lá, e as pessoas estão dando pêsames ao invés de parabéns, e o senhor falou muito no meu coração a passagem de quando Joquebede coloca o bebê no rio, ela preparou todo o cesto, colocou Moisés e cobriu, o versículo não fala explícito o que cobriu, mas tem um versículo que fala que a filha de Faraó abriu o cesto, então se abriu estava fechado, então ela fez aquela cobertura, o que o senhor fala no meu coração? Pensa bem Joquebede, ela colocou o bebê no cesto, no rio onde estava havendo lugar de morte, era exatamente lugar de morte, mas o ato dela cuidar, dela colocar o cesto e cobrir aquele bebê, eu entendi que aquilo era uma cobertura espiritual, então mesmo no lugar de morte, a mãe dando cobertura espiritual, o que Deus fez? Deus guardou e honrou a fé daquela mãe, então quando a gente coloca os nossos filhos, eu sinto que às vezes as pessoas querem colocar os filhos em escola cristãs, mas não é porque às vezes está indo contra o que as outras escolas estão ensinando, mas é uma sensação de conforto, comodismo, então aquela escola vai ensinar os princípios que muitas vezes eu não tenho tempo de ensinar. Às vezes, só para poder ponderar aqui, eu não conheço muito bem os donos de escolas cristãs, mas eles não são responsáveis, eles estão abrindo uma oportunidade, um espaço e os pais têm que ser, eles precisam se posicionar na sala de casa, né, pastor Oswaldo, para que eles brilhem na sala de aula, né? Olha, eu quero pegar e fazer um link entre as falas dos nossos participantes aqui, veja, eu quero dar um exemplo muito simples para os ouvintes, você imagina uma tartaruga mãe, uma mãe tartaruga, ela vai para a praia, ela abre um buraco, ela coloca aqueles ovinhos e tapa o buraco, tá bom? Vamos pensar em gerações aqui. Enquanto aquele ovinho está dentro do buraco, tapado com areia, ou seja, ele é pequeno, é muito difícil, a gente vê, a gente que acompanha canais de televisão, pode vir um predador ali descobrir aquele ninho e devorar aquele ovinho, aquela tartaruga, mas normalmente a enorme maioria ela vai romper os ovos e vai sair para a areia, então a gente vai comparando as gerações, enquanto o pai traz a criança para dentro da igreja, a criança, ela de fato está protegida, é muito difícil se descobrir uma criança que tem que estar aí até o júnior, que não quer saber de igreja, se o pai quer saber de igreja, o nosso perigo não está aí, a questão é quando a tartaruguinha ela sai do ovo, começa a andar na areia, aí vem um caranguejo, vem uma ave, ela entra ali no casinho e ela está lidando com predadores da mesma idade, agora presta atenção, nós temos uma ponte entre uma geração, onde nós mais perdemos crentes, sabe onde é que é? É quando eles saem da adolescência para a juventude, porque eles vão para o alto mar, eles vão para as faculdades, eles vão para o trabalho, e eles vão enfrentar os tubarões, então eu quero trazer isso para dentro da igreja, tá bom? Existem duas influências que devem ser combinadas, essa tensão que foi dita aqui entre teologia e relevância, a verdade, ela é atemporal, mas o que acontece? quando você pega quando você pega algo e transforma a verdade em circunstância, eu começo a deixar de lado a verdade para cuidar desse, e a gente fica o quê? Dando um tiro na água aqui, lembra a batalha naval? Eu queria acertar o hidroavião, queria acertar o cruzador, acerto a água, então o que acontece? A única chance que a gente tem de mudar esse quadro é envolver os pais na igreja, é trazer os pais para dentro da igreja e envolvê-los, hoje não se fala, se fala em escola de pais quando? Quando o pai é pequeno, quando o filho é pequeno, quando a criança, vamos fazer uma escola de pais para ensinar a educar as pais, mas tem uma lacuna aí, não existe, é muito difícil você ver uma escola para pais de adolescentes, por quê? Essa é uma fase que a gente perde, onde nossos filhos estão sendo devorados por esse mundo que ele é perverso mesmo, então nós não estamos nos preparando, o pai pergunta, meu filho fez tantos anos, eu já devo dar um celular, foi falado aqui que os tablets, que a rede social, isso notoriamente é influenciado, assim a gente não ocupar esses lugares que estão sendo ocupados, eu não estou ocupando a mídia não, eu estou ocupando a falta de zelo, a falta de experiência, a gente está migrando, a verdade continua sendo verdade, mas não está sendo transmitida para a geração com a velocidade que a gente tem. Fala povo lindo do Senhor, você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações, quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com, lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual, vai lá, vai ser uma bênção. Então hoje, você faz um vídeo de uma hora, o jovem não vê. Você pergunta para o jovem assim, qual o horário do Jornal Nacional? Eles não sabem. Quem tem mais de 30, menos de 30 anos não sabe o horário do Jornal Nacional porque isso perdeu força. Agora você pega o menino no TikTok e ele faz assim, ele vai passando o dedo e se o vídeo tem mais de um minuto, ele não vê. Então você tem que ter a velocidade para falar dentro da velocidade que eles estão raciocinando uma verdade que você tem que combinar. Então o pai hoje, ele tem em torno de 3 mil horas, combinando aí, tirando a hora de sono da criança, hora de estudo, hora de trabalho do pai, hora que eles não se querem. Os pais têm mais de 3 mil a 4 mil horas por ano. E a igreja tem o quê? De 50 a 70 horas. Então essa questão de você colocar o bebê no rio, isso vai acontecer com todo mundo, não aconteceu só com Moisés. Mas aí eu quero pegar a fala do pastor que disse, poxa, lá na frente, Moisés, ele já estava velho, mas ele se encontra, aliás, o Deus dele se encontra com ele, como se Deus, Deus não tenha se esquecido dos seus. Então se a gente combinar essas duas influências, o papel do pai e da mãe com a igreja, a gente vai ter uma chave ali para a resposta dessa ouvinte. Muito bem. Muito obrigado, querido pastor Oswaldo Lobo Júnior, nossos amados debatedores conosco no debate noventa e três de hoje, Marcela, ouvindo a voz dos nossos ouvintes, perguntas, dúvidas, questionamentos, como estamos? Contando suas histórias, uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim, eu sempre digo aqui na minha casa, filho de crente, não é neto de Deus, não, realmente com a correria do dia a dia, não é fácil a gente criar os nossos filhos no caminho do Senhor, mas eu tenho entendido que precisa ser dia após dia, porque a situação nas escolas, diz ela, está absurdamente fora de controle, que Deus nos ajude a buscar forças nele para lutar pela nossa família a cada dia. Pastor Esquerdo, ela traz um dado que de fato é incontestável, a correria, a gente não tem o tempo que os nossos pais e os nossos avós e bisavós, então, essa comparação de tempo disponível é outra história. Outra história, isso aí é uma realidade, o tempo está muito mais remido realmente, a gente passa, chega em casa à noite 22 horas ou 23 horas e a gente, caramba, não resolvi tudo que tinha para resolver e nesse ativismo que a gente está vivendo, Jotai, realmente, os nossos filhos acabam ficando um tanto quanto de lado, né, na minha época quando eu era criança, meus pais tinham, paravam para ler a Bíblia com a gente e fazíamos, somos cinco irmãos, fazíamos competição bíblica, ensinava, olhava qual é o dever de casa, como é que foi a aula hoje e realmente essa geração, a gente está vivendo um tempo que a gente acaba deixando essas coisas de lado e isso é um, isso precisa virar uma chave, realmente, isso é uma questão pessoal, familiar de cada casa, de cada pai, se atentar para isso, eu tenho três filhos, eu posso falar porque tenho três filhos, o meu filho mais velho hoje tem 22 anos e eu olho para trás e vejo o quanto eu perdi tempo e quanto eu poderia ter sido um pai melhor, isso não quer dizer que eu não, que eu não possa mudar de rota, né, eu, por mais que eles já são crescidos hoje, mas hoje eu tento investir mais tempo e a gente vive nesse ativismo até por causa dos filhos, né, eu tenho que trabalhar porque eu tenho filho, eu quero dar melhor educação para os meus filhos, eu quero investir nos meus filhos, mas às vezes a gente acaba deixando essas, e o filho tem uma necessidade, ele grita por isso, né, a ausência do pai, o abraço, o carinho, a atenção e às vezes o pai está tão bem intencionado em trabalhar demais por causa dos filhos e a gente não consegue suprir uma necessidade maior que a atenção. Numa outra linha, nessa mesma história, a agenda familiar no passado era definida pelos pais. Isso. eu tenho, o nosso tempo é agora, só que hoje o nosso tempo não é mais o nosso, é o meu, não é o seu, não é o do outro, do outro, então assim, às vezes numa casa que tem cinco pessoas como é o seu caso, você pode ter cinco agendas, todas elas importantes. Exatamente. E elas não se associam, elas concorrem e que é um problema que vai se ampliando, né Marcela? Pois é, e amplia, mas também tem gente que joga na conta das questões de escândalos no meio evangélico. É. Uma das nossas ouvintes diz assim, fica muito difícil dos filhos se converterem, porque no meio muitas vezes cristão o que só há diz ela, são escândalos. Olha, não tenha dúvida, né Flávia, né, que a gente tem muito escândalo aí e quando o pastor Oswaldo trouxe a história do TikTok, a gente pode buscar aqui o Instagram, os rios ali do Instagram, os videozinhos do YouTube, o que mais tem relacionado ao meio evangélico não é pregação, é memes, né, porque são memes, não é possível, tem histórias assim impressionantes, de fato, é o que eles estão vendo, a gente fez assim, mas por que? Tem tanta mensagem boa, pregação, tem isso, tem aquilo, mas o que essa turma mais vê, pastor Oswaldo, o que está disponível, acessível, o que é oferecido, o que o algoritmo manda, são esses vídeos que vão ironizar e são ridículos, existem coisas que estão sendo feitas em igreja, são barbares com a nossa fé. Eu penso que quando você, né pai, que você serve ao senhor e você ensina aos seus filhos que a gente está servindo ao senhor e que a obra é de Deus, não é de homem, não é do homem, eu acho que vai acontecer escândalos como acontece em todos os outros setores da sociedade, né, mas o pai, ele tem que saber, é, como falar com os filhos, como lidar com os filhos, e não assim, ah, o pastor fulano fez isso, é, ele fez, porque não é você afirmar aquilo, ele fez, porque, é, qualquer um de nós estamos sujeitos a cair e acontece isso mesmo, então nós temos que seguir a nossa caminhada, olhar para o alvo e não, não permitir que aconteça conosco, eu acho que tudo é a maneira que os pais falam disso. Não é a televisão que a gente via junto, e cada um está num mundo diferente, são os pais que incluem os filhos na igreja, né, uma sociedade, a igreja é uma sociedade, e aí às vezes o pai sai de dentro do culto, entra no carro, o filho está sentado atrás, ele, o pai está falando mal do pastor, o pai está falando mal da irmã, o pai está falando que o outro irmão fez isso, o coral, exatamente, colocando defeito, falando um monte de coisa, o banheiro está sujo, aí o filho que está atrás crescendo na igreja, vai falar o quê? Eu vou ficar aqui na igreja? Não, fulano faz isso, ciclano faz aquilo, mas aliado a isso tudo, né, pastor Oswaldo, ainda tem essa questão que a internet reproduz o que há de pior, porque é o que dá e bota, existe aí uma lacuna, existe uma lacuna aí, J.R., olha só, eu falei aqui que verdades são atemporais, os valores são atemporais, agora, as inovações, elas são temporárias, o Orkut passou, o Facebook está acabando, você sabe disso, então, daqui a pouco, a maneira como você comunica, ela muda, rádio, TV, jornal, carta, e-mail, WhatsApp, a verdade continua a mesma, a velocidade, então, primeiro lugar, a gente precisa encontrar um lugar para entrar no meme, não com as coisas ridículas, mas com os valores eternos, então, se a igreja ficar reclamando do meio de comunicação, a igreja não comunica o que tem que comunicar, então, a maneira como se comunica, pode ser diferente, mas a verdade tem que ser a melhor, a pergunta da ouvinte é, o mau exemplo dos pastores, da liderança, dos maus exemplos evangélicos, eu concordo com ela, mas veja bem, se o exemplo familiar é o primeiro, o fundamento é o primeiro, por que a desgraça familiar tocou na família de Davi, porque ele foi o causador, o escândalo não estava na igreja, o escândalo estava dentro de casa, Deus vai dizer para Davi, o que você fez escondido, os seus filhos vão fazer a luz do meio dia, o que você fez nas trevas, os seus filhos vão fazer debaixo da luz do sol, e isso foi Davi que promoveu isso, então, é muito fácil dizer assim, os escândalos estão na igreja, e se ele tiver a célula de Judas, Judas foi se enforcar, você não conta a história de que a célula se desfez, de aquele pequeno grupo, que eram 72, depois 120, foram embora, é claro que os exemplos eles arrastam, mas o posicionamento do pai dentro de casa, da mãe dentro de casa, ele exerce uma influência, que é muito mais forte, agora sim, eu concordo quando a gente diz, que a internet é um meio de influenciar, a gente está aqui na internet, esse modelo de comunicação, está aqui na internet, e ele sobrevive durante um tempo, daqui a 100 anos, eu não sei se essas mensagens, daqui a 50 anos, elas vão ter força, dentro do contexto de comunicação, que vai ter daqui a 50 anos, do jeito que as coisas estão unindo, entendeu? Na verdade, não é só o que você comunica, que é a verdade, isso não vai mudar nunca, é a maneira como se comunica, não tem jeito, um pai, que semeia, o pastor, citou aqui provérbios, citou Salomão, ele falou a verdade, é aquilo que a gente está semeando em casa, que a gente vai colher lá na frente, não adianta, se você não pagar agora, você vai pagar lá na frente, é pecado, é que nem cartão de creque, dá uma alegria quando você gasta, mas a conta vai chegar no final do mês, é isso. Eu vejo a mídia igual um restaurante self-service, tem várias coisas ali para você comer, quem escolhe é você, então o problema não é a mídia, é o que você escolhe na mídia. É, exatamente, e o que a gente está falando, é que o que está sendo, o restaurante que os mais novos estão frequentando, não são frequentados pelos mais velhos, a gente não sabe, eu estou dizendo aqui, a gente não sabe o que está acontecendo, cada um sabe, porque nós somos um mundinho, esse negócio que o mundo, uma ilha e tal, acabou, o negócio não tem ilha, tudo acontece ao mesmo tempo, só que de forma separada, se é que eu me faço entender. Marcela, vamos para o outro ponto. Também tem mãe que acha que não deve exigir fé do filho, ela diz, eu sou cristã. Exigir fé. E ela usa a expressão, não exijo fé da minha filha, ela prossegue, na questão da exigência, ela diz, acho que é minha filha que deve decidir o caminho que ela vai seguir, então eu deixo ela livre. Fala essa ouvinte. Pastor Silfarni, vamos lá, ajuda aí. Primeiro, não tem como exigir fé de alguém, lógico que não, fé é uma experiência pessoal, agora eu posso ser uma referência para essa pessoa, e principalmente tratando de filhos, o assunto aqui são crianças, juniores, pré-adolescentes, e até adolescentes, eles precisam de referência, quer dizer, o nosso cérebro não nasce todo pronto, ele vai sendo maturado, então até o córtex pré-frontal ser formado, que dá para 20 e poucos anos de idade, ele vai sendo formado com os modelos que assiste, então, uma criança vai ter fé, a proporção é que assiste fé, lógico. Agora, se ela cresce em uma casa, onde foi dito aqui várias vezes, você fala uma coisa no culto, outra coisa em casa, não adianta, não precisa só da rede social, nós já estamos assistindo a nossa própria rede social, porque a questão toda é a linguagem, eu quero só pegar em cima da questão de exigir fé, mas mostrar modelo, e ir pegando o que o Jota acabou de falar, essa linguagem, tudo bem, eu não preciso ser um especialista na rede social, mas preciso conhecer um pouco, pelo menos, isso é um desafio, só para fechar aqui, o meu filho hoje está cuidando de adolescência, está na Holanda, o Aleph, ele está até no congresso, ele mandou uma mensagem para a gente aqui, ele falou, pai, a dificuldade qual é, a maioria dos filhos são filhos de imigrantes, lá na Holanda, então, os pais vêm da África, de outros países da América do Sul, e não falam holandês, muito menos inglês, já é difícil comunicar com os filhos, ainda mais com os netos, os imigrantes que moram nos Estados Unidos, é a mesma coisa, o problema é que aqui, também é outra linguagem, o idioma é o mesmo, é o português, mas a linguagem é outra, eu preciso ser um experto nisso, evidentemente que não, mas eu preciso pelo menos me empenhar, em entender o que esse moleque está vivendo, e vivenciando, mas principalmente, eu encerro minha fala dizendo o seguinte, se eu vivo a fé, eu vou impactar meu filho, então não é para exigir fé, é viver fé, para que a minha fé influencie meus filhos. Existe a possibilidade, de que ainda que uma pessoa viva a fé dentro de casa, o filho ou a filha, fique distante disso, não queira, enfim, você está entendendo, as vezes tem a influência dos pais, e as vezes os pais estão influenciando positivamente, mas a pessoa, ou não chegou a hora dela ainda, porque quando eu ouvi a Bíblia assim, eu ouvi mais ou menos a idade das pessoas, então as vezes a pessoa, só chega o evangelho mais velha, enfim, a gente quer, lógico que a criança já nasça pronta, mas é um processo, as vezes longo, muito longo, e cada pessoa, o fruto não cai muito longe da árvore. temperamento, tem um DNAzinho aí complexo. Me perdoa, de cortar, não gosto disso, não me perdoa, me perdoa, sim, é lógico que a pessoa faz escolha, mas eu creio de verdade, que se a referência da semente é lançada, pode ser que ela venha germinar na vida adulta, agora, não tem, porque isso é um processo cognitivo, a criança está aprendendo com o modelo, Deus gerou esse processo, agora, não quer dizer que a pessoa vai ser um cristão evangélico, mas que a semente está ali, e está, mas tem que ter a semente, não é? E no caso dessa ouvinte, que a Marcela citou aqui, já está, eu aconselho essa irmã, essa ouvinte, a ensinar, a tentar, é, aplicar a palavra de Deus, na mente dela, e no coração dela, uma semente, é, do evangelho, do que é salvação, o plano da salvação, do que, porque se, se a gente fazendo isso hoje, investindo tempo, na igreja, as coisas estão difíceis, eu, eu, eu entendo e respeito a posição dessa mãe, de dizer, olha, quando a minha filha crescer, ela decide o que ela quer ser, se a gente, mas isso não anula a responsabilidade dela, não é injetar fé, porque fé é experiência, você vai ter fé, conforme você vai tendo experiência com Deus, agora, ela se isentar dessa responsabilidade, ela vai ser cobrada. Se a gente tratar a criança como adulto, vai tratar adulto como criança depois, ouve isso, se a criança tratada como adulto agora, tomando escolha, se não é para tomar, vai ser tratado adulto como criança, como está acontecendo hoje. Um monte de criança foi tratada como adulto, fazendo escolha, eu não vou, eu não quero, aí depois vira adulto, sendo tratada como criança, levando todinho na cama, aos 40 anos de idade do filho. Então tem que tratar a criança como criança. Jovem ainda. O senhor é contra? O que? A mãe levar o todinho na cama do garotinho de 40 anos? Tadinho dele, gente. Vai lá, Marcela. E uma última fala de uma das nossas ouvintes, ela diz assim, eu sou cristã, mas meu marido não. é muito difícil criar o meu filho nos caminhos do Senhor, como é que eu posso fazer nessa situação? É a pergunta dela. E aí, Flávia? Eu só queria citar antes do que falou anteriormente, sobre a questão de ele vai crescer, vai escolher o caminho. De fato, vai. Mas se eu não ensinar agora, eu vou riscar Provérbios 22, 6 da minha Bíblia. Porque a gente precisa ensinar agora e lá na frente ele vai escolher. Então se você instruir no caminho, andar com ele, de fato ele vai escolher o melhor caminho, né? Como é que chega lá, né? Como é que chega lá? Como é que você vai saber o caminho? Tem que apontar. Um dia eu te conto. Se você não contar, não for contando onde é que chega lá... E a própria Bíblia fala de sanção, né? Os pais dele ensinaram, mas ele fez a escolha dele. Mas no final de vida, ele lembrou daquilo que foi ensinado a ele. Muito bem. E a pessoa quando o esposo lá da nossa ouvinte que não é cristão... Então, quando o pai... Que é aquela disputa de horário, agenda... Quando o pai não é cristão, né? A mãe se torna ali a coruna daquela casa. Então a mãe, ela não vai deixar de fazer algo porque o pai, que é o cabeça da casa, não vai estar fazendo. Então se a mãe, ela tem essa oportunidade de estar mais com os filhos, ela pode fazer o culto no lar, ela pode fazer o devocional. O meu marido trabalhava o dia todo quando meus filhos eram pequenos. E toda a tarde eu falava com eles assim, vamos brincar? E eles falavam assim, vamos brincar de quê? Vamos brincar de culto. E aí a gente comprou microfone e todos os dias à tarde nós brincavamos de culto. Hoje os meus filhos são do altar. Um toca e a outra canta. Então não pode ser omisso porque o pai não pode. Eu preciso exercer meu papel de coluna naquela casa ali e instruir os meus filhos. Olha, deixa eu perguntar aqui uma coisa a vocês que é o seguinte, porque a gente aprende modos em casa, né? É verdade. Como é que senta? Como é que come? Por exemplo, tem gente que utiliza guardanapo para limpar a boca. Tem pessoas que usam a manga. A manga da camisa. O braço. Outros usam o braço. Outros usam a toalha da mesa. Então a mesma toalha da mesa que está ali a pessoa vai lá e puxa. Existem pessoas que cortam uma carne e aí o pouquinho que fica na faca ele não é desfeito com o garfo. Ele é desfeito com a língua. Então a gente está aprendendo. Não é verdade? Eu estou descrevendo aqui uma realidade habitual. Então a pessoa está lá. Ela está aprendendo em casa. Então chega em casa, o pai, a mãe, enfim, os irmãos, eles vão lá. A carne caiu aqui no rosto, caiu um negócio na boca. Ele pega a toalha da mesa. Quando tem toalha da mesa, nesse caso, nem toalha da mesa devia ter. Mas pega a toalha da mesa e limpa. Muito bem. Aí eles vão visitar o quem? Ou vão receber alguém em casa? Eles farão o quê? A mesma coisa. Aí chega a mãe e diz não faça isso. Não pode fazer isso. A gente não faz isso assim. Só que é o que faz dentro de casa no dia a dia normal. Então cria aquela dificuldade e diz assim, mas peraí, quem é que nós somos? Nós somos os que em casa limpam a boca na toalha ou nós somos aqueles que na casa da visita ou quando a visita vem à nossa casa, nós não limpamos a boca na toalha da mesa. Então estou dando aqui um exemplo forte, claro, óbvio, para todo mundo enxergar, porque esse processo dessa incoerência é complicado. Dentro disso, eu não gosto de cantar. Eu não gosto de ler a Bíblia. Eu não gosto de orar. eu vou à igreja porque eu me sinto bem, porque eu tenho um compromisso social. Então a pessoa, ela vai à igreja, por quais motivos? De dezenas de motivos. Mas a igreja não está na casa dela. Então ela tem um problema com isso. Então isso não é... A gente precisa ensinar esse processo, a gente vai ensinar por repetição, pela maneira como a gente faz. Então vejam, vejam, queridos, como esse assunto é simples e profundamente complexo. Como é que a gente faz? Exemplo, Jotar, você foi perfeito a sua colocação aqui, pedagógica, fácil de se entender. Exemplo, exemplo, exemplo. Eu não posso cobrar do meu filho aquilo que eu não faço e aquilo que ele não vê eu fazendo. Isso vai, tanto para o exemplo negativo que você deu aqui, de limpar a boca com a toalha da mesa. Como também tem um lado positivo, se meu filho veio orando, lendo Bíblia, buscando ao Senhor, não reclamando, não murmurando, ele vai ter uma referência de que ele pode, e vai ver na prática, porque ele vai ver Deus agindo, Deus sempre responde e é o que eu sempre digo, exemplo, exemplo, exemplo e experiência com Deus. Isso é o que te fortalece, o que faz você caminhar durante a tua juventude, a adolescência, durante toda a sua vida. Pastor Oswaldo Lobo Júnior. Eu quero responder a essa mãe agoniada aí, porque o marido não é crente, então ela não tem o favor de alguém, são dois exemplos dentro de casa, para levar os filhos. Então, eu gosto de pegar exemplos, por exemplo, Ana, ela gera um filho pela fé, logicamente, que tem a participação biológica do seu marido, Eucana, mas ela gera um filho pela fé, sem o apoio do marido, que queria dar coisas para ela, queria dar sabores para ela. Você pega exemplo, por exemplo, eu vou até estragar um pouco mais a pergunta, vou refinar ela, imagina que o pai e a mãe não é crente, já são uma geração desviada, mas tem um avô crente. Você pega a história de Jafó, abençoando os netos. Você, primeiro, os corintos do capítulo 7, verso 14, diz que a mulher, ela santifica o marido que é descrente e também santifica os filhos. Então, se você pegar essa ideia de que não tem pai, hoje, como a gente está vivendo um ambiente que está chegando na igreja, cada vez mais, isso é uma questão do nosso país, não dá para selecionar a ovelha, o pastor não escolhe a ovelha, é a ovelha que escolhe o pastor. Então, está chegando cada vez mais mães sem a presença dos pais, mães que estão cuidando sozinhas, mães que estão ensinando sozinhas, mães que estão solitárias, pode haver o caso também de um viúvo, de um homem sozinho que não tem o papel da mãe para ajudar a dar destino, para ajudar a construir essa biografia, mas a fé, ela, essa questão dessa pergunta, eu acho que ela confunde a questão da fé com a questão das escolhas, pessoal, eu não posso escolher que não fique ser cantor na igreja, mas eu posso ensinar ele a servir na igreja, eu posso ensinar ele a usar um talento, um dom que ele vai receber de Deus dentro da igreja, o que eu não posso me omitir, dizer assim, ele que se vire, eu posso botar meu bebê no Rio Nilo, posso botar, é ler e botar o bebê no Rio Nilo, mas eu vou pegar o exemplo da Flávia, eu tenho que aprender a cobrir o meu filho, entendeu? então a fé, pegando o exemplo do pastor, ela vem pelo ouvir, ela vem por dar crédito àquilo que você ouve, naquele tempo não tinha essa educação formalizada como a gente tem de escola, então as pessoas ouviam e cantavam, os louvores, os salmos, eram a maneira da gente aprender a palavra de Deus, eram decorados, como a gente decora hoje as canções que tocam aqui na rádio, entendeu isso? então a agonia dessa mãe, mãe, se você mantiver os teus joelhos dobrados, a gente sempre fala, a gente sempre ensina, pais de joelhos, filhos de pé, mãe de joelhos, filhos de pé, aquele pai que se ajoelha diante de Jesus e diz assim, a minha filha está morrendo, Jairo, aquela mãe de Lucas 7 que vai atrás de Jesus e fala, a minha filha está enferma, está endemoniada em casa, eles estão sozinhos, mas você vai ver sempre a participação de um pai ou da mãe dentro de um milagre dentro de casa, então minha irmã querida, não desista, você com Deus é maioria, você com Deus e mais um é covardia, mas a gente com Deus é maioria, amém? E é um dia depois do outro, né gente? É um tema depois do outro, aqui uma outra ouvinte nossa dizendo, confesso que eu estou decepcionada com muitos crentes, olha aí, pega a ficha, hein ouvinte, a minha chefe e duas colegas são evangélicas, começa aí Flávia, tudo depois vem o mais, mas não dão o menor testemunho, olha só, elas são falsas, elas são mesquinhas, elas são grosseiras, vingativas e bajuladoras, mas não sobrou nada, o que é isso? Falsa, mesquinha, grosseira, vingativa e bajuladora, não consigo tolerar isso, o que está acontecendo com essas pessoas? Porque hoje, para alguns, quase tudo no evangelho é relativo e permitido, como mostrar e fazer as pessoas entenderem que estão sendo motivo de escândalo para o nome de Deus? é possível voltar ao evangelho puro e simples? Se sim, como? Pergunta a nosso ouvinte. Pastor Silfarni, obrigado, querido. Obrigado, Joto, que prazer, essa mesa, quando a Marcela mandou o tema, foi para o Marcela, que tema precioso, tomara que tenha uma mesa forte, vai ter, pastor, e teve mesmo, foi muito legal, quero mandar um abraço especial para o meu filho, minha Norinha, a Ale Fissuela, que estão ouvindo lá no Reino Unido, estão participando de uma conferência da New Ground, lá no Reino Unido, beijo vocês, filho, Deus abençoe os queridos ouvintes. Muito bem, Flávia Grégio, obrigado. Oi, eu que agradeço, eu amo estar aqui, beijo a todos, beijo a minha família Depp, meu esposo, que Deus continue abençoando aí, uma honra estar aqui com vocês, obrigado. Pastor Oswaldo Lobo Júnior, obrigado, querido. Obrigado, um abraço para toda Curitiba, Igreja Batista Bom Retiro, eu quero fazer o anúncio que próximos dias 17, 18, vou estar aí no Rio de Janeiro, na Igreja Batista Luz, em Nova Iguaçu, um abraço, JR, obrigado, Marcela, um beijo no coração de cada um dos ouvintes. Maravilha.